É esse mágico anormal, é sobrenatural Tenho poder que quase ninguém tem Tenho que tirar o amuleto da Gwen Esse poder não é digno a ninguém Apenas eu Daqui a pouco tudo que você tem será meu Eu não preciso de ajuda Saber que a vida muda E eu também mudei Agora estou à procura do amuleto da magia Lamento, mas eu sei não, mas é que eu sei não, mas é que eu sei não, mas é que eu sei não O mago O mago Esse poder emana Se teu poder é máximo Eu sou O mago Eu vou acabar com os três sons Não importa o que acontecer O garoto do relógio Desejo que ele vai morrer Ele só tem o que ele tem e hoje por causa da tem fato Sem isso ele não passa de um metro pra cansado Minha magia é inevitável Você pode sair de perto Eu não sou mais um aprendizado Agora eu sou O mago O mago Esse poder emana Se teu poder é máximo Eu sou O mago Então esse é o poder Do Omnitrix Vou acabar com todos Com a recantriz Esse poder emana O nome disso emana Mas eu já sei o que fazer A minha magia é capaz De trazer o ódio à paz Isso é isso que é preciso trazer O portador se sai o privilegiado Mas isso não muda o fato De que eu sou O mago O mago Esse poder emana Se teu poder é máximo Eu sou O mago